Música Em Curitiba, mais de 100 exemplares estão expostos no primeiro encontro nacional de bicicletas antigas. Uma paixão que reúne verdadeiras relíquias. A mais antiga é de 1902. A pioneira da coleção já era de Aramis. Ele ganhou aos 10 anos de idade em 1955. Reencontrou a bicicleta quase três décadas depois, num porão. Restaurou e tomou gosto pela coisa. Hoje são 17, todas antigas e originais. Nada mal para quem gosta só de ver. Pedalar mesmo, não é com ele. Gosto de todas por igual. Por isso que não anda com nenhuma, para não causar ciúme. Para não causar ciúme. As queridinhas de Aramis estão expostas no primeiro encontro nacional de bicicletas antigas. Lado a lado, com outras com 60, 70, até 100 anos de idade. Um verdadeiro museu da história das famosas magrelas. Tem modelos clássicos brasileiros, alemães, suecos, ingleses, franceses. O italiano é famoso. É uma Bianchi de 1940, que ficou conhecida ao ser roubada. É o mesmo modelo do clássico de Vitória de Sica, ladrões de bicicleta. Mas o que mais chama atenção são as mais velhas. Essa austríaca é de 1902. As rodas e os paralamas são de madeira. Detalhes que fazem ela valer 20 mil reais. Essa é uma réplica do começo de tudo. Roda grande na frente, só menor do que o desafio de se manter em cima dela. Não é igual a bicicleta. Falta rodas laterais. Ainda bem que a bicicleta evoluiu e não é mais desse jeito. Quem coleciona, concorda. O que isso matou de gente na Inglaterra, nos Estados Unidos e na Alemanha, você não acredita. Iam sozinhos? Assim, ó. Direto, com o pescoço no chão, com a cabeça, quebrava o pescoço. Então, é extremamente difícil guiar ela. É muito técnica e muito perigosa. Travou a roda, é com o rosto no chão, quebra o pescoço. E se você gostou dessas raridades e quer ver tudo bem de pertinho, o encontro vai até amanhã no Ginásio de Esportes do Três Marias Clube de Campo, em Santa Felicidade. E se você gostou desse jeito.